Arte e poesia tem tudo a ver com o som de vocês, né? Eu queria que você falasse que definição do Leminski na música de vocês, no teatro, enfim, tudo o que você faz como artista. O poeta louco vaca, poeta louco vaca. Cara, eu tava até pensando nisso agora, que o Leminski é muito essa presença e essa pessoa que fez também a gente olhar pro que é produzido na nossa cidade, assim, né? E eu acho que isso tem uma interferência, uma referência direta com esse desejo da banda mais bonita de quando nasceu, queria cantar poetas, compositoras e compositoras da cidade, né? Eu acho que quando a gente tem alguém que ilumina a cidade, a gente consegue ter desejo, a gente quer procurar quem são essas outras vozes, quais são essas outras palavras, né? Então, eu acho que o que a gente faz da vida há 15 anos na banda mais bonita vem desse lugar de saber que a nossa cidade é potente e que temos muitas palavras, pessoas e vozes incríveis aqui. E que foi esse farol, lembrando-se, que trouxe essa percepção pra gente também. A gente tem um olhar, assim, tanto entre o público, mesmo entre os jornalistas, assim, de não valorizar tanto o que a gente tem aqui em Curitiba, né? A importância de um festival, né? Relebrar, marcar os 80 anos num lugar que eu levo o nome dele, né? Acho que é super importante pra vocês participarem de tudo isso. É, é uma sincronia tão fina, sensível, específica e maravilhosa a gente poder estar aqui, sabe? Nesse lugar, celebrando esse homem, cantando com a estrela, que é também da palavra, né? Da manifestação, assim. Então, pra mim, é como uma coisa muito única, assim, sabe? Um dia muito único e eu soube até que hoje, há 35 anos atrás, foi o primeiro show aqui. Parece uma confluência de coisas muito especiais, assim. Eu acho que hoje é um dia iluminado, ainda que esteja frio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho